Já tá indo, já tá. Dona Elina, ela fica doidinha pela xuxa do cabelo dela. Quer ver? Quer ver? Deixa ela ir. Abaixa a cabeça, Gabriela, pra ela ir, dos cabelos. Olha lá, olha lá, fica querendo tirar a xuxa. Olha lá, ela fica doidinha lá. Eu acho que a azul é a cor que ela enxerga. Tá bom, chega. Pera, ainda não acabou não. Vai com a vovó, vai Mila. Chama ela, Dona Elina. Mila, vem cá. Vem cá, vovó. Vamos tirar uma fotografia bonita aqui. Nós duas assim, ó. Assim, nós duas assim. Olhando pra lá, ó. Pra lá, assim, aqui, ó.